Vim dar uma passada pra fazer uma correção aqui. O link agora que nós vamos usar pra poder comprar o Cinedrol é esse aqui. saúdeauarlivre.com.br através deste link que vai abrir esta página que é o do Saúde ao Ar Livre, que vai mostrar os produtos que tem aqui. Lembre-se de autorizar a política de privacidade. E ao clicar neste link, automaticamente você vai pro Cinedrol, pra página real deles. Eles pediram pra gente fazer desta forma, porque aí sim faz uma conexão mais precisa entre o nosso site e o site deles, que traz uma segurança maior ainda pra você que compra diretamente comigo, tá? E aí você vai chegar na página oficial deles e vai adquirir o seu com desconto, que é o que eu vou colocar agora. Quem for comprar um pote só, ou até dois, vai usar o Saúde 10. Agora, quem for comprar de três, cinco ou mais potes, vai usar o Saúde 20. E eu vou mostrar agora o preço que muda, tá? Vou comprar cinco potes, porque na realidade a gente divide... É ver, eu sempre compro esse, que eu divido com todo mundo. Ah, eu quero comprar agora. Vai abrir no sistema pra você preencher todos os seus dados, certinho aqui. Aqui do lado você tem alguns depoimentos, todos reais, viu? E aí você vai ver que vai mudar aqui. Deixa eu só colocar aqui pra uma vez. Uma de 467, só pra vocês verem pra onde vai o preço. E aonde coloca o cupom? É aqui, ó. Possui cupom de desconto? Sim. Aí você vai escrever, Saúde 20. Exatamente assim. Olha aqui embaixo o preço de 467. Vai para 373,60. Você tem aí um desconto pra comprar um outro pote, se você quiser. E ainda um ebook com 200 receitas pra te ajudar. Já tá na tua mão, você não precisa procurar. E aí são receitas feitas por nutricionistas que nós confiamos e que foi contratado pra fazer esses livros pra nós. Certo? Aí é só você fazer a sua compra e o seu frete é grátis. Tá bom? Aproveita. Aproveita que não sei até quando vai. Beijo e até a próxima.